Eu, você, dois filhos e um patife Oh, sabe quando eu comecei meu canal? Eu... Quando eu comecei meu canal, eu sempre tinha a maior preocupação em cair na busca, né? E aí eu falava, mano, eu só vou ser tipo famous quando a pessoa colocar P.A.T. e aparecer patife, tá ligado? Aparecer meu canal. Aí no começo, quando você colocava P.A.T. Aparecia Patinho Gamer. Era um youtuber com 11 inscritos. Patife do céu, eu deixei de matar a Milha pra não matar você. Agora é só hora, filho, é beleza. Só cuidado, tem um Cap'kan aí na porta. Explodiu. Boa. Me pegou, me pegou, me pegou. Ih, me pegou também. Vai ruxar. Você tá legal? Aqui, toma isso. Olha o laser, olha o laser na parede, olha o laser na parede. Alvos detectados. Perponto, munição. Tem que pegar o ataque. Eu vou ter que ir lá salvar o Thiago só pra... Compensar, né? Tá, né? Calma, Thiaguinho, meu, que eles estão chegando. Ah, eu vacilei muito, mano. Ah, estamos kids, hein, Thiagote. Vai, 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 vai. Não pega o tiro nela, mano. Não pega o tiro nela, não pega o tiro nela, não pega o tiro nela. User joined your chanel. Olá. E aí, Fankito. Hello, moto. E aí? Ô, mano, Pati, o Wagner já passou o hotel, mano? Ainda não, mano. Ele ia passar hoje. Mas ele disse que é perto do aeroporto. Estou esperando ansiosamente. Ele perguntou pra ti também se tu vai estar na E3? Não. Ei, beleza. Ae, time. A Mira matou quantos? A Caveira que me matou lá, mano. Esses vermes jogam casual como se fosse a final do Mundial da vida deles. Olha, esse cara ficou aí a partida inteira, velho. A partida inteira ele ficou agachado aqui do sofá. Ah, vamos comer os caras, Adrezinho. Save my fucking video. Se eu não tivesse de recruta, eu tinha matado a Caveira. Andando pra interrogar aquele filho da puta. Não é agora. Agora a gente ganha. Ah, que suado. Caralho, Pedrinho. Que sono. Meia-noite agora. Tá doido? Nossa, eu tô zoado de sono, mano. Hoje o que aconteceu pra trabalhar, acaba com a pessoa. Você se foi, agora tem que ficar alto. Pelo tempo. Trabalhar acaba com a pessoa. Mas eu tava no trabalho hoje, à tarde, quase morrendo. Alto. Todo tempo. Pra manter você fora da minha mente. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Eu dirijo que ele se dropou, né? Eu esqueci, eu já foi de Hulk. Eu nunca joguí com Hulk, mano. Eu já ia passar contra ele. O Drone Inimigo encontrou o conteúdo biológico... Pode fim, se liga. Vai lá. Vou só ver o feed aqui, hein? Não, não. Chega aí, chega aí. Tem um desafio pra nós aqui, ó. Cadê? Tô aí, tô aí, tô aí. Eu vou dar 4 tiros na sequencia e pegar as 4 garrafas Repondo munição Pera ai, eu vou tentar de novo Repondo Vai Eu tenho uma só, vai Eu tenho 3 tiros na sequencia Então, um encarar a garrafinha Repor munição O primeiro vai fácil, foda são os outros Eu tô ajudando Você é idiota, né Sem ter essa porra agarrar Cara, eu não tô achando. Não matei ninguém, errei o C4. O contágio tá aqui na minha direita. Peguei. Mano, tem mais dois caras com ele e o Blackbird lá fora. Os dois estão lá onde eu morri e o Blackbird na porta no corredor. Tem cara do meu lado aqui. Acho que ele tá em cima de mim. É, é os que estão... Que estavam com o escudão. Vai dar diferente pra eles aí. Estão aí, ó. Foi o Slade que me matou. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Nossa, tava muito meado. Porque eu acertei no corpo dele. O Slade levantou direito aí. Ó, tô aí dentro. Boa pra te corre. Linda cala! That's the what? Ele e você. Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele disse que ele disse... E aí Dá o seu burro no final pra convencer Você precisa achar o container biológico Os caras partindo tem uma conta secundária, eu tenho uma conta terciária Porque a secundária ta nível setenta e pouco, carai Maravilha O container Maravilha Falta 10 segundos Inserção em 5 segundos Vá até o local do container biológico Maravilha Eita! Eu fui voar ao cast e dei um HS. A gente é um agente das forças inimigas. Volte a proteger o governo assim que a ameaça for neutralizada. Eita! Ai, quase! Mano! Eu fiquei só vendo os caindo pro pro pro. É, um ponto só que tinha pra ela ficar. Não, todo mundo com aquele ponto morreu. Mano, olha, eu tava com o machado na mão já, velho. Se eu tivesse dado um segundinho antes da martelo... Nossa, olha o buraco que a desgraçada se enfiou. É, é, tem esses podes ali. Mano, eu fui com o martelo armado, brother. Caralho, ia ser linda essa aqui do martelão. Ai, ai. Mano, ia ser... Nossa, ia ser muito linda, velho. Eu ia encaixar o martelo na cabeça desse arrombado. Que merda. Puta, que merda, mano. Tô muito chateado. Fica não. Deus te ama. Eu também. Mas você ama mais ou menos? Parece que eu te peguei, não é mesmo? Parece que eu te peguei. Mano, o Leo tá indo e eu tenho que dizer oi. Todo o tempo pra manter você. Caralho, eu preciso jogar com o meu sobrinho depois. Ele tá jogando no PC já faz um mês já. Falou que tá carregando. Não mata menos de 7 por partida. Parede protegida. Caralho, tá um... Deus. O sobrinho do... Ai, sabia. Caralho. Só mais 3 minutos. Tá bom. A gente sempre tá gravando, né, Ludger? Todas as conversas desse TS estão gravadas. O dia que meu canal for pro Limba, eu vou fazer... Com proibidão no... Do TS. Continuar nessa rádio. Maneiro, hein, cara. O Edita não desce. O almanaca do TS. Nossa senhora, mas eu não morri agora. Sério. Mas eu tiro no teu cu. Se não houvesse amanhã. Ele tá na esquerda? Ele tá lá atrás da piscina ali. Eu identifiquei o spawn. Me viram? Ele veio e parou. Ele vai chegar no fire sim, 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 sim. Ah! Ai, meu Deus! Eu travei, velho. Que merda. Pior que eu ainda botei um cara ali lindo, mano. Olha, que azar, mano. Eu buguei muito, velho. Se eu tivesse continuado dando bala, eu teria matado esse glass também. Ah, perde aí, mano. Na moral. Quero acabar essa partida, não. Olha o glass lá na janela da cozinha, comendo geral. Ele é horrível, Drizzle. Ele tá aí na janela aí, Drizzle. Eu vou não. Vou deixar ele me matar também. Oxi. 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 Eu nem sabia que tinha uma entrada ali, mano. Parece que fomos surpreendidos novamente. Alguém caiu. Alguém saiu do jogo. Eita, porra. Olha isso. Que isso. Olha a caveira, Drizzle. Olha a caveira. Ruxa aí, Pus. Ruxa nessa porta aí. Ajuda a caveira. Vai, vai, vai. Na porta, na porta. Não, não, na porta, na porta. É isso. Vai ter um cara virado pra escada aí, ó. Boa. Tem mais um lá. Tem mais um lá. O slide vai vir daí, ó. E é o glass na janela. Então olha pra porta. Fica olhando pra porta. Relaxa, relaxa. Se ele entrar, vai apitar. O negócio já chega no pre-file. Boa. Calma, 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 calma. O glass não dá cara, não dá cara. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Vai, 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 vai. Entrou, cara. Olha, jogou demais. Olha, jogou demais. Olha, jogou demais. Olha, jogou demais. Caralho, mano. Tem um berro ali. Eu sou o deus da calça. Você viu, Drizinha? Uia. Eu sou muito caliente mesmo, viu? Sou o mais caliente desse joguinho. Puta vida. Maravilha. 4積까지.